Fala galera, beleza? Estamos de volta com mais tarefas de Fortnite E hoje estarei mostrando o local no qual existe a possibilidade de estarmos completando 4 das tarefas da semana hoje Ou até mais se tivermos sorte E para estar realizando essas tarefas bem facilmente galera, eu utilizei esse local aqui no nosso mapa E aqui haverá uma mansão na qual poderemos estar realizando aí as nossas tarefas Já estou chegando aqui no local e eu irei começar entrando pela porta principal aí da mansão E assim que entrarmos tem essas duas portas aqui à direita Que são banheiros onde poderemos estar completando a primeira tarefa Então aqui nós teremos que olhar no espelho e completaremos a tarefa Encontra a pessoa mais descolada da ilha E agora saindo aqui do banheiro, indo para o andar superior da casa Nós encontraremos aqui essa NPC Então poderemos estar falando aqui com ela E comprando o lançador de serras Feito isso galera, nós podemos seguir por esse caminho e vir aqui para a sacada, para essa varanda Se posicionar aqui E mirar bem no meiozinho para destruir o máximo de mesas e cadeiras possível Para estar completando a tarefa, destrua 5 estruturas com um único disparo do lançador de serras Feito isso, poderemos estar descendo aqui E nessa área poderemos estar seguindo para essa direção E aqui podemos estar encontrando essa caixa térmica E aqui existe a possibilidade de encontrarmos um peixe E assim poderemos arremessá-lo na água Assim completando mais uma tarefa Que é arremesse um peixe na água Mas caso não viesse um peixe, poderíamos estar pegando aqui a vara de pescar E aqui nessa região costuma ter locais de pesca Se não tiver aqui na frente, poderíamos estar encontrando aqui ao redor da casa Então ó, vou pescar aqui Aqui veio um peixe com o qual poderíamos estar completando aquela tarefa de arremessar um peixe na água E agora veio uma arma com a qual podemos estar completando mais uma tarefa Que é causar dano com uma arma adquirida através da pesca Então vou aproveitar para estar pegando a munição Pegando a arma E agora vou mostrar mais uma tarefa E para isso vamos ter que causar dano aqui nessas bombas de combustível E virar para o outro lado E assim completaríamos a tarefa Cause dano explosivo Enquanto olha para a outra direção Então nisso galera, já completamos as quatro tarefas E existe a possibilidade de estar completando mais como eu me serei Então com aquela arma que nós pegamos Nós poderíamos estar completando a tarefa por aqui pela região Que é causar dano com a arma obtida através de pesca Então nós poderíamos estar completando ela Vocês podem reparar que eu estou aqui no mesmo local E posso causar dano aqui no tubarão para estar completando essa tarefa E também poderíamos estar carregando essa arma E causando dano a lobos também que completam Somente a javalise e a corvos Que eu acredito que não complete Até mesmo porque eu não testei para dizer ao certo Além de causar danos a esses animais que eu mencionei Vocês também podem estar carregando a arma Como vocês podem reparar ainda está aí no meu inventário E esperar chegar um oponente aí pelo mapa E estar enfrentando ele e causar o dano Então ó, causei dano mesmo aqui Com certeza é tarefa E como vocês puderam reparar Foram muitas possíveis tarefas Que também vão ser completados nesse local E na verdade ainda existe a possibilidade de completar mais uma aí Se tiver muita sorte Que eu vou mostrar agora E por fim galera A última tarefa que poderíamos estar realizando É faça oponentes dançarem com a bomba buggy hoog Então se vocês explorarem o local aqui Existe a possibilidade Não quer dizer que venha Essas bombas buggy hoogs E vocês podem usar nessa própria NPC aqui Como vocês podem reparar Que é contabilizada aí para estar realizando essa tarefa Normalmente quando encontramos a bomba buggy hoogs Ela costuma vir com duas unidades E na verdade teremos que estar utilizando três aí Para completar a tarefa Mas caso não encontremos as três Poderíamos estar completando aqui pelo menos Uma parte da tarefa aí Uma parte não né Uma grande parte da tarefa Que é pelo menos com duas aí Mas vocês podem reparar Que nessa mesma partida Por muita sorte Eu acabei encontrando mais uma Aqui no próprio local Sendo assim Seria possível estar completando aí a tarefa Mas como mencionei Seria muita sorte aí Para estar completando Mas a possibilidade existe Como vocês podem ver Então é isso aí galera Se você ainda não for inscrito Aproveite para estar se inscrevendo Não se esqueça De deixar o seu like É muito importante para o canal Mais uma vez Muito obrigado E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo